Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal A gente tá aqui pra jogar o novo Jumping Planet do DG Creator, beleza? Então arregaça no like Com certeza vai ser mais uma corridinha hardcore E eu estou aqui com o menino Enzo, só vamos Só bora Bora, não é fantasma Go, 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 go Galera, talvez o pessoal aqui já saiba a corrida Porque eu chamei ela agora há pouco e eu fiquei parado no começo Porque na hora que eu fui começar o vídeo Veio um motoqueiro fazer uma entrega em casa Aí eu parei pra ir lá receber Aí quando eu voltei já tava com 7 minutos de corrida E a galera lá na frente Aí eu até falei, pô Enzo, acho que vou recomeçar Aí o Enzo falou, acho que é melhor porque tem uma galera lá na frente e já foi embora Podia dar a TNC Tá maluco? Não, talvez a gente... Eu ia ficar pra trás Nossa, mano Perdi velocidade Já era, galera Tem... tem nitro? Tem, tem Nessa eu vou sair pra fora Eu também Eu... Na hora dessa perdida de velocidade eu fiquei... Não, 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 fiquei Fiquei, fiquei Nossa, eu fiquei também Tem que ser bem centralizadinho Não pode estar enchendo no controle Não Ih, essa última não tem Ah, galera Não precisa atenção aqui, mano Pô, meu quarto tá com um FPS Cês tão vendo, pessoal? Sim, mano Cada LED que tem daquilo ali é um FPS, mano Caraca, pessoal A LED pra todo lado, mano A última tem que ser perfeita Perfeita? Sim, senão tu não tem pressão pra subir Beleza Galera Meu quarto tá ficando cheio de LED Quando eu fizer um vídeo do setup Cês vão ver como tá legal A mesa com LED Ali atrás com LED Tem um holofotezinho Que tá jogando a luz na parede Tá bem legal Bem legal mesmo Só falta o PS5 Ah, não chegou Caraca, não chegou aqui também não, mano O ruim dessas corridas aqui de UmbP É bugado, galera É bugado o salto Eu não sei se a gente manda flip Ou se a gente fica jogando a luz pra cima Às vezes vai, às vezes não vai Tem uma dica boa Mandar um flip Mandar um flip Mandar um flip Ah Vou botar com a lógica só pra frente aqui agora Só pra frente Pô, a galera Eu assisto de primeira Eu fiquei aqui pra trás Beleza Tá sendo embaçado esse aqui Beleza, moleque É, galera Cinco mil reais O videogame no Brasil Rapaz Sou facada, filhão Eu não sei se eu vou comprar aqui não, galera Pensando em Dar um rolezinho lá no Paraguai Vai comprar lá, mano A cota é 500 dólares lá De compras no Paraguai Tá ligado? É o preço certinho do videogame Literalmente Tu vai entrar É Isso aí Já era Tudo legal, moleque Nada ilegal, tá ligado? Isso aí Vou lá, só comprar o PS5 Eita, pega Perdeu uma velocidade Perdeu uma velocidade Tem que flipar Passei Tá No final Tá Vou dar uns dois, três flips Eita, pega Meu carro flutuou Flipar Flipar Então, beleza Vamos flipar Vamos flipar, galera Acho que era só No lado de pra frente, hein Porque não chegou nem perto Ah, isso foi uma Ah, pega Paredão de Fórmula 1, mano Ah, o pessoal Tá jogando bem, mano Tô em décimo Sim O paredão esse aqui Tá mais fácil do que o outro Tá mais fácil Ah, tá mais fácil Cacete, mano Ah, pra que eu fui falar? Tu viu eu cair, mano Passei Beleza Passei, mas ainda tô em décimo Caraca, mano E esse paredão é grande, hein Nossa, a gente passou muito, velho Sim Terceira pessoa Dá pra fazer em terceira? Ah, não Nem tenta Tô tentando Depois que tu fizer um S em décida Vai ter uma curvinha pra direita Que essa é o que tá sendo o problema É o que mata Sim Porque o carro tá desgrudando Que é essa e agora Eu acho Certo Ficou Fiquei Terceira pessoa Você tirou o pé só? Pouquinho de nada Meio acelerador Tá ligado? Ah, tu tá tracionado Aí foi Aí foi-se Mas a gente tá em oitavo, galera Caraca, é isso? A galera O que? Fui embora, mano Meteram o pé, mano Caraca Pega No tempo que eu fui pegar encomenda ali no portão A galera ficou jogando como? Um milhão Ah, meu aceleradorzinho vai de boa Vai, vai tudo de boa Depois tem alguma coisa aqui Difícil? Sinceramente eu não achei não, mano Passei de first aqui Ui, quase rodei First Galera, sétimo lugar, mano Cadê a parte hardcore aqui da corrida? Não pede não, velho Vai chegar lá na parte hardcore Ninguém vai passar Mano Eu não tô nem vendo um rastro Do primeiro, do segundo, do terceiro lugar Nossa, pessoal Passei muito aqui Eles estão passando tudo, Enzo Acho que não tá hardcore não ainda, mano Sei lá Cheguei lá, sei lá, sei lá Quarto lugar Ah, não, não, não Pessoal tá aqui Pessoal tá aqui Acabei de ver também Passei Pessoal tá aqui Nossa, foi certinho, galera Hum, vários daquele... Nossa De ladinho, mano Calculado Sim Afi, Maria Começou, mano Começou a brincadeira, galera Nossa Aqui que o jogo fica divertido Não, 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 não Ai, pessoal Que droga, mano Deu uma quicadinha ali Agora a gente só tem que ir decorando, mano São quantos? São vários Vários? Ai, dava pra ter ido Eu acho que era o último isso aqui Depois era só um ward com alguma coisa Beleza Vou entrar no ward agora, Enzo Beleza Segundo e meio, né? Fiquei bem pra esquerda, galera Ó Cheque era ali É só isso É um ninja, ali Eu sou... Não, eu sou o ponto amarelinho Você vai me roubar agora, ali eu Tô vendo Foi certinho E eu vou atrás Beleza, entra no ride É hora do show, moleque Bora, Enzo Calma Vai Passei Passei Eu e o vermelhinho passamos aqui Não Tu errou Ai, não Galera O miranha ali abriu, mano Ele passou a frente, bonito Oi, oi, oi Caraca Para o carro Ele para de pegar a porta pra subir O cara passou aqui Ó, certinho Certinho Perfect Vai, moleque Bagulhei pelo meio Foi, filhão Ah, vai cagar, galera Que bugado Ó Perfeito Vai, 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 vai Vamos, filhão Vai, filhão Flipzendo é flops Aí, ó Gostosinho É isso mesmo Caraca Não, eu inclinei Depois só mandei um flipzinho Foi gostoso Galera Tô avistando o miranha no grau Já está avistando? Caraca Ele tá ali na frente Aí também não Ai Meu Deus Controla Que controle de carro, hein, galera Ai Caraca Lindo Que lindo, galera Ai, fui torto Nossa Chegou nem perto É muito bugado Galera Não dá pra entender, não Agora vai Orizou Vai Grudindo no Ori Filho da mãe, mano Não tracionou Não Não Meio acelerador, né Passeada Não grudou no Ori, James? Não grudou Tipo, grudou Passando Tentei fazer o Tentinho O controle Em analógico Mas ainda não Ai, caraca O que que eu ia fazer aqui? Vixe, galera Eu tenho que virar o carro Muito rápido, mano E jogar ele pra frente já Nossa, aqui é uma sequência também Longa Caraca, mano Ah, não Ele tava indo parar no lugar errado Nossa É Ele tava passando da espiral antes Caraca Aí você se pergunta Como, né Daí você vê o Cara, como que eu vou fazer essa curva? Vamos pando Pera Ah, era isso mesmo, Zé Eu acho Era só isso Acho que era só isso, né Sim, acho que tipo Você passar direto Só não ia ter força pra subir Vai, 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 vai Meu Deus, Enzo Meu Ô, DG caprichou, mano Caprichou e deixou Obrigado Obrigado Agora vai Confia 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 Vai, 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 vai Isso, moleque Oh, falei Confia Caraca Passa esse nível no comando ainda 303, filhão Pega E agora? Where's the check? Que? O check ainda não é aqui Tá Mas cai aí E o Miranha não tá aí Não tá O maluco tá passando Ah, na moral, velho Mentira, mano Mentira Que zoado, galera Será que não dá pra você... Ráp Dá Dá Claro que dá Dá o jeito, filhão Ah Ô, impossível alcançar esse Miranha, galera A Miranha é impegável Puxa Ah, vai se ferrar, galera Na moral, mano Usa a própria rampa Ah, vou descer daqui direto, é isso Isso, é isso mesmo É isso mesmo Fazendo a curvinha Vai Tum Oi, filhão Ah, não Ah, cara Mas ajudou Chegou mais perto Nossa, foi certinho agora aqui Vai, filhão Vai, vai, vai Vai que é tua, filhão Já era, filhão Foi? Será que eu vou direto pra rampa? Sim Foi Direto, direto, direto Era isso mesmo, velho Tu tinha que cair direto Já ia emendar E vum, vum, vum Vai, 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 vai Flip sem the flops, hein Inclinou Ah, moleque Galera do céu Boa Ah, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Agora, coitado Agora, coitado da pessoa Tava contigo ali também Não, não, não O negócio é doido, velho Eu não sabia Não, se tu jogar pra frente Solta o analógico Que eu acho que ela Acho que ele vai mandar o Felipe pra frente Não sei porquê Ele começou a girar É melhor controlar Melhor controlar Melhor controlar? É É, só jogando pra frente Padrão Isso Nossa Senhora, é muito bugada Essa corrida, galera 2018 Vou tentar voar Se isso aqui foi tipo que nem uma moto Olha, voou mesmo Eu não consigo virar Solta, solta o analógico Nossa senhora Eu tentei controlar, mano Me tá Acho que é fácil, hein, filhão Analógico o que, filhão? Vai Normalmente quando eu solto o analógico O carro mó Se equilíbrio Vai, 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 vai Ah, vai sim, vai, sim, vai, sim Não Foi até demais, mano Vai se ferrar, galera Ah, quando precisa Ah, velho E quando precisa Vai até demais Trolou Trolou nessa ele Ele falou que tinha algumas partes que poderiam ser troll Basta a gente interpretar o troll Que nem eu pensei Tipo que nem moto Eu cortei pra voar Olha como vai Isso aqui é bugado Tá voando pro lado Olha isso Para de girar, cacete Para Para Por isso aqui não tá difícil Mano, eu vou bem devagar agora Olha a minha tela aí pra você ver Tô vendo, tô vendo, tô vendo Devagarzinho Devagarzinho Pisa Ah, só é Tem mil que não Agora foi, mano Nossa, galera Ele avisou O criador avisou Na descrição Que tinha umas partes que era troll Mano, tive que ir muito devagarzinho Muito devagarzinho mesmo Beleza Agora O penúltimo checkpoint Pra gente finalizar Ah, é o penúltimo Mas de graça Não Eu espero, né O cara Ele terminou rápido Beleza 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 Ah, agora eu vou grudar, mano Não vou passar do ride Agora eu passo, hein Vai se ferrar Na última rampa Bugou Eu vou bugar Vamos ver se vai dar certo Eu acho que deu Bugar? Bugar é uma coisa boa Ah, galera Bugamos Tem que bugar, mano Tem que abusar disso Também não, né Isso Tem que abusar Passou tudo Passou tudo Eu tô aqui, galera Desde 11 horas da manhã Gravando Vai dar uma da tarde Em 15 minutinhos Com fome Tem que almoçar, cara Aí, ó O bugzinho Aí, ó O bugzinho do almoço Come é o principal, mano Pô, galera Vocês que Passa Aí Vocês que assistem os vídeos aí Almoçando Pô, mano Trazer o almoço de vocês aí, velho É o bug pra almoçar, né Não, Enzo? Sim Galera, quase uma hora É o bug do almoço Minha barriga tá Tô tremendo aqui Ô, meu Deus Não tem slowdown aqui Tô devagar Barriga se tremendo Caraca Sim, mano Tô com muita fome É o final, hein É o final Mas não tem picanha Não tem picanha? Não Tem na geladeira, mas mesmo Não vai deixar fazer Caraca, tem picanha na geladeira Filhão No freezer Filhão Quem não queria uma picanha na geladeira, né Galera Uma hora dessa aí Pessoal 19 minutos depois Aí a gente terminou Do que o O Miranha Ele ainda perdeu mil de aposta Ele não apostou nele Olha só 19 minutos Que nem o Enzo tava comentando comigo Tem parte que aí Às vezes Quando você passa E estoura no mapa Aí você Você ganha corrida Que nem aquela Que você venceu, né Enzo Aquela Você passou Estourado E foi mais ou menos Nesse mesmo tempo Que ele terminou ali 35 minutos Sim, sim Tamo junto, galera Ficar por aqui, beleza Se alguém mostra tarde Talvez vai assistir o vídeo sim É nóis Que vídeo da noite não era normal, beleza Tamo junto Valeu, falou E fui, galera